Olá meus amigos, bem-vindos a mais um NPcast e olha, eu vou te falar, esse cara que eu consegui trazer hoje é um cara de peso, já trabalhou na Coca-Cola, foi CMO da Lafarge, foi CMO da Localiza, foi CMO da Petronas, professor da Dom Cabral, tem muita autoridade do marketing, digamos, tradicional, do marketing digital, muitos dados, muitas informações, muita atualização aqui para vocês hoje e também a gente vai falar muito de futuro aqui para vocês, profissionais de marketing, para você que também tem um negócio próprio, empreendedora, empreendedor, então tenho a honra de trazer o Antônio Augusto aqui, meu caro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Prazer todo meu, Rafa, espero estar à altura dessa descrição que você fez. Está mais do que a altura. Bom, Antônio, eu sempre curto aqui, cara, a gente já veio trocando uma ideia, né, antes de começarmos aqui, eu gosto muito de falar da trajetória das pessoas, né, porque não é só uma questão de onde nós estamos, né, então você já ocupou grandes cargos aí em excelentes empresas, já administrou, gerenciou verbas multimilionárias, mas para você chegar até aqui, né, teve uma trajetória muito árdua, né, de muito trabalho, muita dedicação, muito aprendizado, muito estudo, então, cara, fala um pouco para a gente como que você chegou até aqui, você falou que rodou já vários lugares, já morou em vários lugares diferentes, conta um pouco para a galera para a gente te conhecer um pouco mais. Fechado, Rafa, vamos lá, cara. Do ponto de vista pessoal, realmente eu tive uma trajetória inusitada, porque eu cresci numa família em que o meu pai era executivo de multinacional, então a gente mudou e rodou muito. Então, até chegar efetivamente em Belo Horizonte, onde a gente está hoje, eu passei por Santos, por Salvador, por Montreal, por Genebra, por Ouro Preto, e aí vim parar em Belo Horizonte durante o ensino médio, fiz a faculdade aqui e me mudei de novo. Então, eu morei efetivamente aqui durante aproximadamente oito anos até ir trabalhar na Coca-Cola, mas antes de eu ir trabalhar na Coca-Cola, eu fiz um negócio interessante também, que vale comentar, que eu fiz opção por estudar à noite. Por que eu fiz essa opção? Eu queria muito ter uma independência financeira logo cedo, sabe? E apesar de eu ter feito a escola preparatória de cadetes do ar em Barbacena, antigo Epicar, eu achava que eu queria ser piloto de avião e tudo mais, depois eu descobri que não tinha nada a ver comigo. O Barbacena foi curtíssimo, curtíssimo. Eu cheguei lá, vi que a vida de piloto não era a minha vida e acabei voltando. Mas eu fiz uma opção de estudar à noite porque eu empreendi durante meus anos de faculdade. Então, eu estudei administração, que é um curso de cinco anos, durante esses cinco anos eu toquei um negócio junto com meu irmão mais velho, nos dois primeiros anos meu irmão mais velho estava, depois eu toquei sozinho, que era um negócio de representação de uma companhia aérea americana, um chamado GSA. Então, a gente representava a Delta Airlines, que era tipo uma franquia, sabe? E para mim, essa foi a minha principal escola, empreender. Então, durante cinco anos eu empreendi. E ao fim, a minha parte eu acabei vendendo nesse negócio, esse negócio ainda existe, é da minha cunhada. Mas eu fui trabalhar na Coca-Cola, depois de me formar em administração, mudei para o Rio. E nunca mais voltei para BH, fui voltar para o Belo Horizonte pela Localiza. Nesse período, é verdade, eu vi coisas muito distintas, porque trabalhei na Coca-Cola, depois eu fui trabalhar na Souza Cruz, então fiquei no setor de bens de consumo de massa. Depois eu fui trabalhar no setor de materiais de construção, então trabalhei na Lafarge durante nove anos, fiz de tudo ali, Rafa. Eu fiz marketing, eu fiz inteligência comercial, eu fiz atendimento ao cliente, então call center, assistência técnica, desenvolvimento de produto. Fui expatriado para a França, fiquei três anos na França como diretor de distribuição, VP de distribuição para países emergentes, então cuidava de distribuição por lá. Que loucura, cara. Voltei para o Brasil como diretor de marketing, como o CMO da Lafarge, fui para a Petronas, Fiquei ali na Petronas três anos tocando marketing das Américas, uma empresa incrível, a Fórmula 1 na veia, realmente desenvolvimento de tecnologia, de produtos, etc., até ser convidado para a Localiza, onde eu fiquei nos últimos cinco anos. Nesse meio tempo, fiz um mestrado, fiz o meu MBA e comecei a dar aula na Dom Cabral, descobri que dar aula é uma paixão enorme e a partir desse negócio de dar aula, comecei a ajudar também outras empresas como consultor nas minhas horas vagas. E agora estou oficialmente como professor da Dom Cabral, do MBA, enquanto transiciono uma semaninha, estou indo para a Unilever, para a divisão de Food Solutions e vou trabalhar lá com um produto que eu nunca trabalhei antes, com um produto voltado para restaurantes, para grandes cozinhas, para cozinhas industriais. Então, estou muito empolgado, cara. Que legal, parabéns. Cara, e olha só, não tem 85 anos de idade, com tanta experiência e tantos anos em várias empresas, ainda é um cara muito novo. Então, tem muita coisa aqui para ensinar para a gente. Antônio, você então saiu de Salvador para Montreal, depois Genebra, depois Ouro Preto. Uma bagunça, cara. Essa primeira fase da minha vida foi uma bagunça, mas foi legal porque tem um aspecto de mudar tanto, por culturas tão diferentes, que você acaba adquirindo uma certa resiliência em ser o novato. E você sabe que ser novato quando você é criança não é fácil. Não é. Depois, muitos anos depois, no mundo corporativo, isso me deu uma capacidade adaptativa muito boa. Então, eu devo isso aos meus pais que se mudaram tanto. E quando você foi para a França, você falava inglês, francês, você já falava, aprendeu lá? Como é que foi lidar com essa cultura quando você chegou na França? Falava, cara. Minha sorte, eu dei bastante sorte. Então, tanto Canadá quanto Suíça, a gente morou na parte francesa. Então, eu morei em Montreal e Genebra. Montreal e francês também. Então, eu já falava o francês não tão bem quanto o nativo e falava inglês bem, porque inglês eu continuei estudando bastante. Chegar na França, do ponto de vista de línguas e tudo mais, não foi um grande desafio. Entendi. Eu acho que o grande desafio de quem vai para um país trabalhar em outro país é o desafio cultural, né? Então, aprender como que as pessoas se comportam, como que se dão as relações de poder, as relações de influência e aspectos tão simples quanto o que a gente estava conversando aqui mais cedo. Como, por exemplo, a noção de tempo. O brasileiro tem uma noção de tempo mais fluida, né? Então, você marca nove horas. Gostei do fluido, né? Gostei do fluido. Nove horas é nove e quinze, ou quinze para as nove, cara. Na França, não. Na França, o tempo é um reflexo do poder. O que isso quer dizer? Se você chega às nove, o teu chefe ou quem está hierarquicamente acima de você não pode chegar cinco para as nove. Ele tem que entrar na sala depois de você. Você espera por quem é hierarquicamente acima de você. Se você entra na sala depois do teu chefe, é um sinal de desrespeito a ele. Então, essas nuances aqui que são as mais difíceis de captar, porque são muito soft, e não estão escritas em lugar nenhum. Sim. Que legal. Adaptação na veia, né? Adaptação na veia. Cara, eu achei fantástico isso. Salvador, Montreal, França, Ouro Preto, Rio de Janeiro. Muito bacana. Bom, e aí, vamos falar um pouco dessa experiência de marketing, Antônio, porque você, com esse tempo todo de experiência, viveu o marketing, vamos dizer, tradicional na veia, né? E aí a gente tem uma evolução muito grande desde então. O CMO tradicional. Quem era esse CMO tradicional? Qual era o papel dele na organização? Eu tenho uma teoria, tá, Rafa? Infelizmente, para essa teoria eu não tenho dados. Ela é puramente empírica de observação, tá? Muita observação ao longo dos últimos 22 anos. O CMO tradicional era um cara que tinha uma certa mística em volta dele. Porque ele era o cara que basicamente trabalhava sobre as linhas criativas que uma determinada marca ou determinado produto se expressava. E ele era um cara também que coordenava recursos, tanto do ponto de vista de investimento quanto do ponto de vista de execução. Então, ele coordenava agências, ele era o cara que fazia relacionamento com canais e ele era o cara que dava o tom criativo para a coisa toda. Esse CMO, então, que eu diria que era o CMO offline, era um cara dos grandes números. Era um cara da conta milionária, era o cara que fazia campanhas também milionárias, que colocava muito dinheiro e tinha uma mística do criativo, que é algo que as pessoas acreditam que é inato. Você nasce criativo ou não nasce criativo. A gente sabe que hoje isso não é uma grande verdade, mas enfim. Esse era o CMO de antigamente. Tinha uma frase muito usada no nosso meio, que era de que o CMO sabia para onde, como acertava, como funcionava 50% do orçamento dele. Ele só não sabia qual dos dois 50%. Então, ele botava campanhas no ar e torcia para aquela coisa fazer. E era um exercício de frequência e alcance. Quanto mais dinheiro você põe, mais alcance você tem, mais frequência você tem, mais chance de você acertar. Esse era o papel do CMO. Obviamente, desenvolvimento de produto, obviamente, as questões de precificação, que eram muito tradicionais ali do marketing, do marketing do Kotler, dos 4Ps e tudo mais. O que é o novo CMO, que eu vejo? O novo CMO, ele já não tem mais tanto essa mística, essa aura do criativo, porque ele passou a ter que se preocupar com os pequenos números. A medida que a gente passa por um marketing performático, em que você quer saber no detalhe quanto deu de retorno aquele R$1 que você colocou numa campanha de search, para determinada palavra, em determinada região, etc., 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 ele tem que gerenciar as ações que ele faz na vírgula. E ele passou a ser questionado também com relação ao teu viés criativo. Porque hoje ele pode fazer um teste AB sobre uma criação, ele pode fazer um multivariado, cara, ele pode testar milhares de combinações. E quem vai dizer qual a criação que mais performou são os números e não a intuição do CMO. Então, o CMO deixa de ser um cara muito artístico para ser um cara muito técnico. Isso tem um ônus e tem um bônus. O ônus é que você perdeu toda a mística e perdeu grande parte do glamour. O bônus é que você passou a ser mais acreditado. Você tem como provar aquilo que funciona ou deixa de funcionar. Então, ao longo desses 20 e tantos anos, essa é a evolução que eu vi. Muita gente se adaptou e conseguiu conciliar a criação, a inovação com a parte numérica, com a parte performática, com a parte de mensuração. Muita gente ficou presa no passado da criação somente e muita gente entrou no meio do caminho e só faz o que a máquina manda e não tem a capacidade criativa. Como conciliar esses dois mundos, uma vez que a gente tem hoje quatro gerações ao mesmo tempo consumindo? Sim. Quatro gerações consumindo. Nunca tivemos essa situação antes. É o grande desafio do marqueteiro para frente. Legal. E eu vou chegar nesse negócio dos quatro gerações porque isso é muito interessante. Agora, tem algumas organizações que eu vejo, Antônio, que o CMO não tem tanta credibilidade. Você disse aí do aspecto criativo e aí eu queria te ouvir um pouco com relação a isso. A impressão que eu tenho é que algumas grandes organizações, o CMO em alguns aspectos ele ainda é visto pela parte de comunicação, de publicidade. Como você fez na sua trajetória para você estar conectado com a estratégia, que é o fundamental. Todo CEO, o marketing é um dos pilares mais importantes de qualquer business. Como você fez para ser mais estratégico, estar mais perto dos decisores, do board, do CEO? Fala um pouquinho para a gente. Essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta completa para ela. Por quê? Primeiro, porque eu concordo integralmente com a primeira parte do que você disse, que a credibilidade do marketing ainda não é plena. Especialmente porque o marketing tem um detalhe que todo mundo é cliente de uma forma ou de outra do marketing. Ou seja, todo mundo experimenta o marketing. A gente é influenciado por uma propaganda, a gente é numa rede social impactado por um remarketing, a gente recebe um e-mail de CRM, todos nós somos usuários. E como usuários, nós todos acreditamos que entendemos de marketing. Então, dentro da organização, você tem um CFO que não entende absolutamente nada de marketing, que acredita que pode opinar sobre marketing. Você tem o cara... Então, assim, isso é natural. É como se fôssemos todos passageiros de um avião e a gente acha que por já ter viajado ou voado N horas, a gente pode sentar na cabine e pilotar. Então, isso é da natureza do negócio. Mas como que se reduz um pouco essa fricção que é natural da cadeira, porque todo mundo vivencia a disciplina de marketing? Nós implementamos na Localiza, e eu vejo isso acontecendo em várias outras empresas, uma organização ágil em que as priorizações são feitas em conjunto com o negócio. Então, exemplifico. Nós temos ciclos trimestrais, ou eu tinha ciclos trimestrais na Localiza, em que a gente senta e olha quais são os objetivos do negócio para aquele trimestre, como que marketing vai contribuir, o que nós vamos priorizar para fazer, quais recursos que nós vamos alocar e como que a gente vai fatiar isso em sprints quinzenais para ir mensurando e vendo se aquilo que a gente planejou está dando certo e, portanto, os números estão vindo. Quanto mais número, quanto mais indicador, quanto mais próximo do OKR, do OKR, o marketing estiver vis-à-vis do negócio, mais credibilidade ele vai ter. Isso elimina o fato de que alguém vai virar e falar assim, apesar do número estar lá, alguém vai virar e falar assim, mas eu vi essa campanha da empresa XPTO, por que a gente não faz assim? Não elimina, não elimina. Isso é um exercício de paciência e resiliência, cara. Boa, boa. Você falou de KPIs, métricas, OKR, e aí eu vou te fazer uma pergunta com relação a isso, mas eu queria entrar no aspecto financeiro aqui, que você comentou. Poxa, às vezes o CMO quer, o CFO quer falar alguma coisa que não é da expertise dele. E quando, na sua visão, o quanto um CMO precisa, de certa forma, não vou falar da pitaco, mas influenciar, de certa forma, do ponto de vista financeiro. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem um produto e você aplica um markup sobre aquele produto, por exemplo, e você vê que, sei lá, está tendo o seu concorrente, ou ele se posiciona de uma forma diferente, ou ele vende um pouco mais barato. E aí você entende que, naquele momento, você precisa ser, estou chutando um exemplo, você precisa ser um pouco mais competitivo em preço. E aí você tem diferentes estratégias. Mas uma delas é reduzir o seu markup. Você acredita que um CMO precisa chegar nesse ponto de entender uma P&L, analisar o custo da prestação do serviço, influenciar o borde com relação a preço também? Eu concordo contigo e acho que é fundamental. O CMO que não entende o P&L, ou não entende como viabilizar um produto, ou a promoção desse produto, ou a divulgação desse produto, ele invariavelmente vai ser questionado na essência do que ele faz. Você deu o exemplo de precificação. Precificação é um negócio muito rico, porque as empresas, especialmente que têm um perfil industrial, eu trabalhei muitos anos na indústria, têm um perfil industrial, elas tendem a fazer a sua precificação com base em cost plus. Então, assim, cara, meu produto custa 100, eu quero ter uma margem de X, eu coloco um markup de Y para chegar nessa margem de X, levando em consideração meus custos de distribuição, de pessoal, enfim. Geralmente funciona assim. Mas tem um elemento que as empresas tendem a ignorar nessa equação toda, que é o tal do cliente. Você pode ter duas situações com o cliente. O cliente vê um valor percebido no teu produto, que às vezes é 3, 4 vezes do que o seu cost plus daria, e você poderia estar ganhando muito mais dinheiro, ou o cliente simplesmente não está nem aí para o teu custo e não está disposto a pagar no teu produto aquilo que você quer. Então, para mim, o modelo mais acurado, mais preciso de precificação é aquele que se inicia no cliente e desce até a produção, para bens industriais. Com isso, a empresa tem uma clara noção do quanto ela pode investir em quê. Especialmente porque o cliente sempre baliza em produtos substitutos, baliza também em produtos semelhantes, a concorrência. Então, ele enxerga uma cesta que nas empresas, por estarmos todos tão focados no nosso dia a dia, via de regra, a gente olha para a gente mesmo, a gente olha para dentro de casa. Então, eu gosto muito desse cost plus. E aí, tem uma ferramenta que eu gosto muito, perdão, eu gosto muito de começar com cliente e não cost plus. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que é a análise conjoint. O que a análise conjoint faz? Ela pega todas as variáveis do teu produto. Então, vamos supor que a gente está falando aqui de uma maionese. Começando no futuro. É isso aí. Vou pensar o que você está falando agora. Não tenho a mínima ideia do que eu vou encontrar. Cara, como que o teu cliente avalia o valor da tua marca? Como que ele avalia a tua textura? Como que ele avalia o teu rendimento? Como que ele avalia a tua embalagem? Como que ele vê essa coisa toda? E quanto que ele estaria disposto a pagar? E cada uma dessas variáveis, você pode ir testando para ver qual delas influencia a percepção dele. Na hora que você chega na cesta ideal de todas as variáveis que o teu produto carrega, você consegue precificar e dizer, olha, eu tenho esse preço. O que dá para mim aqui de folga ou de margem ou de sobra para eu fazer tudo o que eu preciso fazer para comunicar isso, ou para botar a gente para vender isso, ou para distribuir isso e daí por diante? Então, o CMO que não é capaz de olhar para números, capaz de olhar para o P&L para ver o que ele comporta, capaz de olhar para o cliente para precificar, invariavelmente ele está, para usar a mesma metáfora que de avião, ele está navegando sem olhar os instrumentos, ele está voando sem olhar os instrumentos, o que é um risco enorme. Ele pode conseguir aterrissar o avião só no olho? Pode, mas a chance de errar é maior. Sim, e como você citou a indústria, como fazer no caso, por exemplo, você tem um novo produto ou você quer testar ali o mercado depois de entender o cliente, aumentar o preço, sem prejudicar também no final do mês o resultado que tem muita gente ali cobrando o curto prazo. Então, como que você balanceava, mexer no produto, mexer no preço, sendo que isso poderia impactar as vendas ali na ponta? Como que vocês trabalhavam isso? Então, essa é quase uma arte, sabe Rafa? Porque, especialmente num novo produto que você ainda não tem muitos critérios de comparação ou quando você está entrando em um novo mercado ou quando você está fazendo alguma coisa que é inovadora e que não tem critério de comparação. Não é definitivamente o caso do que eu fiz na Localiza, porque a precificação da Localiza é dinâmica, é muito parecido com a companhia aérea, com o Uber e está totalmente fora de marketing, então não tinha nada a ver comigo. Mas, por exemplo, na Petronas, onde a precificação estava comigo, a melhor forma de fazer isso é com testes em diferentes praças, para diferentes canais, de forma que você colhe um aprendizado de qual que é o price point ideal e consiga estabelecer aquelas variáveis que a gente conversou, que podem ser N, por exemplo, eu estava falando de Petronas, eu estava falando de lubrificante. Podem ser N variáveis que se comportam de maneira distinta ao longo da cadeia, então as variáveis que importam para um mecânico são diferentes da variável que importa para o dono de um veículo e você tem que conciliar isso tudo para conseguir precificar. Dá para acertar de cara? Muito difícil. Então, você tem que fazer um teste em uma praça, ter uma praça espelho para você comparar o resultado de não fazer nada, uma terceira praça, uma dinâmica diferente, uma quarta praça. Isso é fácil? Isso não é fácil. mas é muito mais efetivo do que você tirar da sua cachola aquilo que você acha que vai acontecer. eu acredito que agora que a gente tem ferramentas de inteligência artificial muito mais capazes e precisas, esse tipo de simulação, nos próximos 18 meses vai ficar muito mais fácil, mas infinitamente mais fácil de ser feita do que o modelo, vamos pôr, analógico de ir no mercado testar e aprender. Sim, sim. Legal. Você falou da maionese, né? Deixa eu voltar nisso para falar um pouco de branding contigo. Você faz todos esses testes, como você citou o exemplo, e busca até uma diferenciação em termos de produto. Mas, em alguns aspectos, talvez o consumidor pode perceber uma certa commodity, até muito igual. Sei lá, maionese A e a B elas se parecem muito. Como lidar, nesse caso, com produtos que são, podem vir a ser um pouco mais comoditizados? Perfeito. É interessante que o meu mestrado foi justamente nessa linha. Eu acho que, não sei se eu lembro, eu acho que eu comentei contigo que, assim, a minha dissertação, ela era justamente para tentar colocar de pé um modelo que conseguisse me dizer quais as variáveis que compunham uma determinada marca de um produto commodity que, por sua vez, influenciava em preço e preferência. Então, eu desenvolvi essa tecnologia para o mercado de cimento, que era onde eu trabalhava. É muito difícil você ter um produto mais comoditizado do que cimento, porque além de ele ser comoditizado na percepção, ele é normatizado. Ele tem que atender uma determinada norma. E o que eu descobri, o que eu aprendi durante o meu mestrado? que, para produtos que são muito comoditizados, a experiência anterior é, via de regra, o principal duto, vamos pôr assim, de influência sobre o preço e sobre a percepção. Explico. No caso do cimento, se você tem uma distribuição super efetiva e o seu produto está pulverizado de forma massificada dentro de um determinado mercado, a chance de que as pessoas que venham a utilizar o teu produto, manipular o teu produto, aprendam a trabalhar com ele e futuramente ao se deparar com um produto que se comporta de forma ligeiramente diferente se sintam desconfortáveis é muito grande. A mesma coisa é para um produto como esse que você citou, como um produto alimentício. As memórias que você cria ao longo do tempo fazem com aquela referência, fazem com que aquela referência se torne o teu padrão. Pode ser que você encontre futuramente um produto superior? Pode. Mas a chance de você estar com o teu nosso cérebro tem três camadas. Então o límbico que é a parte intermediária do cérebro que é responsável por tudo que é familiar. A chance do teu límbico está fortemente associado a essa memória e te dizer aquilo é o que eu conheço, aquilo é o que é o familiar, isso é o que eu gosto, é enorme. Para esses produtos a distribuição é chave. No entanto, como que o gatilho se dá? O gatilho se dá no neocórtex, na parte superior do cérebro. O gatilho se dá pela marca. Estar familiarizado com o produto e as suas características físicas é muito importante para descomodizá-lo, associar isso a uma marca que esteja associado a outros valores como valores que você se identifica, valores com os quais você racionaliza, é a segunda etapa para fechar a equação. Sim. É assim que se dá uma marca que pode ser aparentemente comodice como um cimento, como qualquer outra que você possa imaginar, e primos de preço ou máximos de preferência. Agora, existem alguns profissionais de marketing, Antônio, que não estão em grandes empresas que às vezes não têm ou conhecimento ou a grana mesmo para fazer uma série de testes e etc. E aí, como é que um profissional de marketing que está em uma empresa um pouco menor que não tem essas condições, o que ele pode fazer do ponto de vista de testes de produto, de ver se aquilo faz sentido para o mercado ou não? A minha recomendação, e eu já estive nessa posição N vezes, porque você imagina que o marketing de uma empresa de cimento não nada em rios de dinheiro. Quando eu tinha meu próprio negócio, muito pelo contrário. Cada centavo conta. Se você não tem grana para fazer N testes, para contratar institutos de pesquisa, para ir por, fazer duas, três, quatro campanhas para ver qual vai funcionar melhor, a melhor coisa que você pode fazer é gastar a sola do teu sapato. É ir onde o teu cliente está, é ouvir o teu cliente, mesmo que isso seja qualitativo, mesmo que você não tenha dados suficientes para falar que estatisticamente aquilo é relevante, mas ouvir o teu cliente, conversar com o teu cliente, poxa, eu estava dando consultoria em uma empresa agora que não é uma empresa gigantesca, mas ela tinha algumas hipóteses. Como que a gente faz para comprovar essa hipótese? Pega o telefone e liga para os teus clientes. Não tem problema, vamos fazer qualitativo, 100 clientes, vamos ligar para 100 clientes. Ligamos para 100 clientes e a gente aprendeu horrores com esses 100 clientes. Cara, dá para fazer, é só ter curiosidade e vontade de conversar com quem está usando ou transformando o teu produto. Legal. E quais seriam essas perguntas, cara? Porque é importante fazer as perguntas certas para o cliente. Então, depende muito do que você quer testar, qual a hipótese que você quer testar. Então, vamos ficar dentro da ilustração que a gente estava de preço. Poxa, você pode ligar para um cliente para saber se o seu price point está ok ou não e perguntar sobre as variáveis do teu produto antes de perguntar sobre o preço. Então, vamos supor que eu estou vendendo cadeira. Cara, você comprou minha cadeira. Por que você comprou minha cadeira em primeiro lugar? Ele vai te responder. Ah, eu comprei pelo design, eu comprei porque estava perto aqui de casa, eu comprei porque o preço estava acessível, eu comprei porque tinha uma ergonomia. O cliente vai te falar por que ele fez aquele consumo. E se você tem, por exemplo, uma rede de... Se o seu produto está em um varejo, por exemplo, você pode perguntar para aqueles também que estão comprando do cliente, do teu concorrente. Espera aí, eu vi que você pegou essa, sei lá, essa kombucha aqui em vez de pegar a minha kombucha. Por quê? Ah, eu gostei mais da embalagem. Ah, essa aqui está mais fresquinha. Invariavelmente, a observação vai te levar a tuas perguntas que, por sua vez, vão te levar a tua hipótese. Ok, mas e se a minha, a minha kombucha que você não escolheu, tivesse 15% mais barata? Mesmo ela estando um pouquinho mais... A embalagem sendo pior, você levava? Ah, eu levava. Ah, não, ainda assim eu não ia levar. Faz isso 10, 15 vezes, você já vai ter a percepção do teu cliente sobre a tua hipótese. Que pode ser preço, que pode ser marca, que pode ser embalagem, que pode ser, cara, a comunicação, que pode ser a localização onde o teu produto está sendo vendido, a distribuição, que é muito ignorada, Rafa. As pessoas ignoram a distribuição. Cara, hoje as pessoas consomem por conveniência. Exatamente. Então, isso é o que faz, talvez, um marqueteiro de uma pequena empresa conseguir capturar dados que envolveriam um caminhão de dinheiro para capturar uma grande empresa. Eu vou pegar o gancho da pequena empresa e eu falei que eu queria voltar na questão dos OKRs. Não necessariamente uma pequena empresa, porque você comentou que na Localiza vocês conversavam trimestralmente sobre objetivos, e eles também vão mudando. Você tem um planejamento estratégico de longo prazo, mas também muita coisa acontece no mercado e você precisa balancear. E tem algumas empresas que o CMO, ele sequer está perto desses objetivos. Como fazer nesses casos? Como que um CMO entrega resultados se ele não está diretamente conectado ali com os objetivos da empresa? Olha... Mas existe. Existe, existe. O CMO que está desconectado dos objetivos da empresa, via de regra, ele tem uma missão tática. Que pode ser cuidar da comunicação interna ou externa. Que pode ser se relacionar com a imprensa. Que pode ser, talvez, cuidar de aspectos de experiência do cliente, seja em loja ou em site, ou o que quer que seja. alguma coisa tática ele está fazendo. Ser um CMO que cuida de aspectos táticos é ruim? Não, não é ruim. Toda empresa precisa que alguém cuide dos aspectos táticos. No entanto, marketing tem um arcabouço de ferramentas, de soluções que poderiam ajudar uma empresa estrategicamente. em todos os lugares onde eu me deparei com o CMO que está com uma pegada muito tática, invariavelmente, o CEO ou alguém do board está fazendo o papel estratégico de marketing sem ter o título. Então, tem alguém ali que está tomando a decisão sobre a linha que a empresa vai seguir, tem alguém tomando a decisão sobre o produto, tem alguém tomando a decisão sobre onde investir. Essa pessoa, por vezes, não tem o título, é o CEO, é outra coisa, mas está tomando a decisão. Muito comum em empresas que têm os fundadores no dia a dia. Empresas que têm os fundadores, geralmente, o espírito da empresa reside neles. Então, esses caras, geralmente, ou essas caras, geralmente, são os decisores com relação à marca, são os decisores com relação ao investimento e sobra ao CMO ou resta ao CMO executar aquilo que foi decidido. É um trabalho de aproximação, de convencimento, de dia a dia, mas não é uma... não é o fim de carreira não, tá, Rafa? Alguém precisa fazer o tático também. Mas você acha que esse tipo de CMO sobrevive no mercado? Eu diria que esse CMO tem mais campo do que o outro. É? Tem mais empresas que precisam de um CMO tático do que empresas que precisam de um CMO estratégico. E antes que jogue um monte de pedra em mim aqui, o que acontece? Para você ter uma configuração organizacional em que você é capaz de compartimentalizar muitas decisões, você precisa ter uma empresa com um escopo grande. Se não, pega a minha empresa, que tinha sete funcionários na época. Eu era o CEO, o CMO, o CFO. Eu era tudo. Então, poxa, à medida que a gente foi evoluindo, na época o Alexandre, que era o cara que fazia isso, eu fui delegando as coisas. Então, eu era o cara que executava o orçamento de trade e tudo mais. Então, eu precisava de um cara tático. Poxa, se você pegar hoje, talvez 95% das empresas precisam de um cara tático, 5% precisam de um cara estratégico. É porque o CMO não serve para isso? Não, é porque tem alguém fazendo esse papel já e ter duas pessoas fazendo esse papel exige, tem um custo organizacional grande. Então, eu temo mais pelo CMO que vai para uma posição estratégica que não comporta uma posição estratégica e o que eu quero dizer com isso? Um CMO não é uma figura barata e via de regra um CMO quer fazer as coisas. Ele quer ter grana para executar, ele não quer trabalhar em um lugar que... Então, para você pôr uma cadeira, pôr o orçamento por trás, pôr os recursos por trás, custa caro. Todo ambiente de negócio é cíclico. Então, uma empresa está muito bem hoje, daqui a um ciclo de sete anos, um ciclo tradicional econômico, ela pode estar mal daqui a pouco. Cara, se você cria uma estrutura muito grande, muito robusta, que custa caro. Enfim. Não precisa terminar. Muito importante, cara, que assim, alguém tem que fazer o tático, não há nenhum malefício em fazer o tático. O ideal é fazer tudo? É, o ideal é fazer tudo. Mas, tem que ter o porte certo para conseguir fazer isso. Legal. Bom, você comentou sobre delegar, o time, vamos voltar aqui para esses casos, dessas empresas que você assumiu depois de empreender. Contratação, formação de time. Você chegou em uma empresa, tem uma série de desafios, ainda precisa entender o negócio, entender quem está lá, reformular, trocar tudo, como fazer nesses casos. Pois então, essa é uma parte que precisa estar alinhada com a estratégia. Porque, o que acontece? Empresas mais maduras ou menos maduras em marketing tendem a ter estruturas que reflitam essa maturidade, obviamente. Mas, o que eu quero dizer com isso? quando eu cheguei na Petronas, por exemplo, Petronas tinha uma estrutura de marketing muito bem montada. Então, ela tinha times em Chicago, na cidade do México, em Buenos Aires, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses times muito bem azeitados, disciplina de comunicação, de digital, de desenvolvimento de produto, de precificação, etc. Quando eu entrei ali, eu não precisei mexer em quase nada. A estratégia, globalmente, estava muito bem definida. O nível de competência dos times era muito elevado. Então, foi entrar num avião que já estava voando. Adoro essa metáfora, você reparou, né? Desde a infância. Desde a infância. Eu tinha o sonho de ser piloto. Eu estava contando para o Rafa antes, mas eu vi que não era isso. Então, eu entrei num avião que estava voando. Quando eu entrei na Localiza, na época, o meu mandato era construir o marketing. Porque o marketing, como eu te contei também no princípio, era muito terceirizado. Então, a gente trabalhava com muitas agências. Na época, a gente trabalhava com uma grande agência que fazia tudo por fora. Fazia CRM por fora, fazer performance por fora, publicidade por fora. Tudo dependia da agência. Então, o marketing mesmo era pequeno. Eram 13 pessoas só. E o mandato era, ora, uma empresa que tem ambição que a gente tem, a gente precisa de um marketing ágil, um marketing muito imerso no negócio e a gente precisa de competências internas que nos diferenciem. Porque a competência interna que diferencia é assim, você tem gente muito boa, muito acima da média trabalhando só para você e que você garante que vai ficar um longo tempo contigo. Então, o mandato foi refazer. Poxa, eu saio agora do marketing da Localiza e a gente tem quase 180 pessoas lá. Então, a gente internalizou tudo. A gente internalizou produção, a gente internalizou performance, a gente internalizou CRM, internalizou tudo e buscamos as competências que a gente acreditava que seriam competências de diferenciação, por exemplo, em aquisição de clientes, por exemplo, em criação, em copywriting, em SEO. A gente buscou os melhores que a gente podia encontrar em Minas e ao redor de Minas, no restante do Brasil. Fazer esse exercício é muito difícil, Rafa. Tem um custo que é um custo do investimento, trazer pessoas e tem um custo político. Por que o custo político é importante? Toda empresa olha as suas métricas de FTR, que é a quantidade, o headcount, a quantidade de pessoas que tem ali dentro. Quando você tem uma área que tem 11 pessoas, 12 pessoas, 13 pessoas, ninguém olha para aquilo. Mesmo que você esteja gastando três vezes mais em agência externa, ninguém olha. porque a conta de agência é OPEX, sai em despesa administrativa e ninguém vê. Quando você tem 180, todo dia tem alguém olhando. Todo santo dia tem alguém questionando. Então, essa transição, por mais que ela seja saudável para a empresa, porque ela dá todos aqueles elementos que a gente falou que eram do mandato, elas cobram um preço no médio prazo de que uma área grande tem muita exposição. O balanço ideal, até para você sobreviver aos ciclos que a gente está falando, aos ciclos econômicos, é você manter um pool dentro. Mas hoje, aprendizado, eu diria, manter um pool terceiro, de forma que você consiga equalizar momentos de pico e de vale, colocando mais gente, tirando mais gente, mais recursos, menos recursos, que podem ser alocados em outras contas, no caso de uma agência, por exemplo, do que manter uma estrutura física. Esse aprendizado é um aprendizado que não vem sem dor, não é, cara? É, exatamente. Então, toda empresa que passou por um processo de internalização, por exemplo, a Ambev, eu sei que fez isso muito, invariavelmente, tem essas discussões políticas ao longo do caminho. Você acha que isso é uma tendência, internalizar para essas grandes empresas? Eu diria que foi uma grande tendência e hoje está um pouco mais, hoje arrefeceu um pouco. Foi uma grande tendência nos últimos três anos. muita gente fez, muita gente criou em-house, muita gente internalizou e todo mundo passou por isso que eu te contei, por isso que eu te falei. Depois de internalizar, todo mundo esquece as projeções que foram feitas, as aprovações de economia que foram feitas, os ganhos de eficiência e volta para o estado normal em que você olha custo e headcount. Sim. Então, esse aprendizado é um aprendizado do mercado, não é só meu. Eu diria que há um equilíbrio hoje. você consegue entender os ganhos de conhecimento do negócio, de perenidade das equipes que fazem com que os briefings voltem, a devolutiva dos briefings volte muito mais redondo do que você trabalhar com equipes terceiras, mas o fato de você não ter flexibilidade para contratar, de você não ter flexibilidade para picos e vales fez com que grande parte dos meus colegas optassem por um modelo híbrido. Internaliza uma parte, mantenha um pool fora. Entendi. E como você vê, falando em terceirização desse serviço, até no caso de ter pessoas dentro, hoje a gente tem diversas agências, empresas que fazem uma série de coisas. Uma cuida do branding, a outra cuida de performance, a outra cuida de eventos, a outra de SEO. E isso existe ainda, é muito latente em grandes empresas. Como que você enxerga isso? Quais são as vantagens e desvantagens de se ter uma série de agências fazendo cada uma uma coisa? Bom, eu passei por todos os modelos. Eu passei pelo modelo de uma agência faz tudo, depois eu passei pelo modelo de várias agências, cada uma no seu quadrado, e depois passei pelo modelo de internalizar tudo. o lado bom de você ter uma agência que faz tudo é que você não tem competição entre as agências e você não tem ruído na comunicação entre diferentes iniciativas. Então, uma agência está cuidando de publicidade, outra está cuidando de trade, uma terceira está cuidando de CRM, por vezes você tem ruído na comunicação entre as três e as campanhas ficam quadradas. Então, essa é a vantagem de ter uma agência que faz tudo. No entanto, uma agência que faz tudo é como um pato, que nada voa e anda, mas não faz nenhum dos três muito bem. Já as agências especializadas são muito boas no que elas fazem. Isso dá uma vantagem competitiva específica e a internalização a gente já conversou. Como que eu vejo? Eu vejo que cada empresa, cada produto, cada setor tem alguma coisa que é core. Nisso, eu não posso falhar. No caso de empresas que precisam fazer um grande volume de aquisição de clientes, como é o caso da Localiza. Precisa fazer aquisição de clientes todo santo dia, seja para vender carro, seja para alugar carro, para assinar carro, tem que adquirir cliente. Cara, performance é core. Então, core internaliza. Putz, publicidade, uma marca tão madura como essa, é uma marca que tem um nível de awareness, um nível de preferência tão alto. Você precisa fazer manutenção. É core? Cara, não é core. Pode colocar na mão de uma agência. Pô, evento, é um negócio que eu faço todo dia. Não, eu faço três, quatro grandes eventos por ano. Precisa ter uma equipe 100% dedicada com gente talentosíssima a fazer evento? Não, posso internalizar. É terceirizar. CRM, muito importante, internaliza. Encontrar o que é muito importante para a empresa, o que é core do seu marketing, eu diria que o ideal é você ter os melhores talentos que você puder executando internamente. Aquilo que não é core ou aquilo que é eventualmente core, você encontra um parceiro muito bom que vai conseguir te dar esses picos e vales. Porque enquanto você não estiver investindo muito nele, aquela equipe está trabalhando para outro cliente e assim você consegue manter um pool de talentos eficiente. Falando em talentos, quando você assume alguma empresa, algum novo desafio, você tem ali algumas prioridades, entende o planejamento estratégico da empresa e etc. mas às vezes você tem algum desafio ou até uma deficiência mesmo em termos de habilidades que você precisa trazer para o seu time ou até de terceiros. Como que você trabalha a questão de prioridade? Por exemplo, você entendeu que naquela empresa você precisa intensificar o trabalho de branding, mas ao mesmo tempo você tem que intensificar o trabalho de performance e aí você tem um dinheiro que não é infinito. Como você trabalha para priorizar essa formação inicial de equipe? Perfeito. Isso é muito aliado ou alinhado, na verdade, ao que a empresa mais precisa naquele momento. Então, assim, via de regra, os trabalhos de performance, os trabalhos de aquisição de fundo, de funil, eles são com resultados de curto prazo. Poxa, a empresa está sem fôlego no curto prazo? Priorizar o que vai converter agora. Ah, poxa, geralmente os trabalhos de branding são trabalhos que você planta e você colhe ao longo do tempo. Poxa, a empresa está com uma marca que não está tão legal, mas se ela não fizer, se ela não tomar o café da manhã ela não consegue chegar no almoço? Pô, performance. Não, eu consigo tomar o café da manhã e almoçar. Ok, vamos priorizar também branding. A forma mais simples de se pensar a priorização são duas, na verdade. É assim, olha, você tem que escolher o que você vai fazer naquele momento e o que você não vai fazer. Então, pode ser que naquele momento eu não vou fazer branding. E a segunda coisa é o que você vai fazer primeiro e o que você vai fazer em segundo lugar. Então, escolhi o que eu vou fazer branding e performance, vamos supor que eu escolhi as duas coisas, qual que eu vou fazer primeiro? Aí eu vou fazer primeiro performance e vou começar a plantar a semente para branding ou vice-versa. O balizador, a linha de corte é o que que o meu P&L ou o meu objetivo acordado com, seja um stakeholder corporativo, seja um stakeholder investidor, o que o meu concordado com ele é? Pode ser, nesse momento eu preciso aumentar a rentabilidade, nesse momento eu preciso aumentar a distribuição, penetração, nesse momento eu preciso fortificar minha marca porque tem um concorrente entrando. O combinado não sai caro, disso sai a priorização. Legal. Bom, muito conectado com estratégia, muito conectado com o que a empresa precisa, então balancear essa questão de longo prazo, curto prazo e prioridades. E a contratação do ponto de vista de talentos? Bom, nós às vezes floreamos um pouco o LinkedIn ou a gente fala um pouco mais, todo mundo quer se vender e etc. Como que na hora de você contratar você trabalha com a teoria, digamos assim, versus a prática e você consegue entender se aquele talento faz sentido pra você contratar? Perfeito. Eu, assim, eu acho que do ponto de vista técnico as pessoas aprendem. Do ponto de vista cultural e de potencial é muito do que elas querem entregar e do que elas querem fazer. Então, via de regras, minhas contratações elas são muito mais pelo ponto do potencial e do fit cultural do que simplesmente pelo aspecto técnico. Eu já tomei decisões em que uma pessoa tinha menos expertise técnica, mas eu sabia que ela poderia aprender, mas ela ia entrar no time jogando bem e com uma vontade imensa do que contratar uma pessoa que é muito versada naquela disciplina, no entanto, não tem o fit. eu vejo que a medida que a gente evolui, que as empresas evoluem e o marketing se torna mais dos pequenos números, mais a gente tende a querer contratar pessoas que são muito específicas da disciplina delas e com um caráter técnico muito aguçado e a gente ignora que essas pessoas não vão trabalhar sozinhas. Elas precisam mesmo que seja um analista fera de performance, o maior nerd dos números formados em matemática, ela vai precisar trabalhar com aquela pessoa que é de humanas, de branding, etc, para fazer o negócio dela funcionar. Então, encontrar pessoas que têm o aspecto técnico, mesmo que não esteja totalmente lapidado, mas que sejam capazes de trabalhar com o todo, é a forma como eu vejo o ideal. Como que eu faço isso? em cinco minutos de conversa com a pessoa, geralmente, você e ela já sabem se os perfis dão match, se combinam ou não. É muito simples você entender o drive da pessoa, ver o que ela quer, onde que ela sabe, onde que é a fortaleza dela, como que ela se relaciona, etc. Então, as conversas são muito ricas para fazer isso tudo. Mas, como a gente não pode se fiar exclusivamente em uma observação única, eu nunca faço uma contratação sozinho. Sempre um par entrevista e, até quando eu pude, as equipes entrevistavam os líderes também. Isso é uma prática que acabou não sendo permitida, mas é uma prática que eu gosto muito. Interessante. Por que acabou não sendo permitida? Tem uma discussão, uma discussão longa, sobre se você encontra um grande talento e esse talento, ao passar por uma conversa com uma equipe, a equipe se sente de alguma forma menos confortável com esse talento e dá um veto nele, mas você enxerga que essa pessoa tem um potencial etc. Você quer trazer, você já cria um enruído, um embaraço ali dentro. Mas isso é pensando sobre o aspecto do problema que pode surgir. E se não surgiu o problema e pelo contrário surgiu um match com a equipe também? Em 90% das vezes é o match que funciona. Então eu acho que as chances estão mais para o lado de você conseguir fazer uma contratação que já vem com aval até da equipe maiores do que as chances de você ter que forçar que vai contra. E mesmo quando você tem alguma pessoa que vai entrevistá-la mesmo que ela não tenha o mesmo nível de experiência ou maturidade profissional etc. Mas ela já passou por vários outros processos e pessoas que já também conversaram sobre isso. Então eu concordo. Eu acho um bom complemento nesse ponto de vista. Tem uma coisa que eu faço para entender. Esse tema é muito legal. Eu gosto muito de conversar sobre isso e tem alguns amigos que a gente discorda em um monte de coisa e tem um amigo que é engraçado. Ele fala não, cara, todo mundo mente em entrevista, não tem como, é impossível e na hora do vamos... Cara, não é bem assim, cara. E você pode conversar numa boa hoje, não tem mais aquele... Quando alguém pergunta qual o seu ponto forte ou aquilo que você não tem... Cara, eu gosto sempre nas minhas entrevistas de falar assim, cara, assim, o que você não curte, velho? O que você não é bom mesmo? Então, a pessoa vai falar, cara, eu não curto ir para a festa da empresa, eu não curto ficar conversando com um monte de gente, eu gosto de fazer o meu trabalho aqui na minha. Cara, se a função da pessoa permite isso, por que você vai achar ruim que a pessoa tem essa característica. Agora, é um vendedor, uma vendedora, poxa, se você já não é uma pessoa que gosta de se relacionar tanto, nesse caso não se aplica, mas não quer dizer que ela nunca se aplica, e eu geralmente eu gosto de deixar a pessoa falar e é muito legal, porque você já entra num campo de uma verdade mais plena de deixar a pessoa falar, cara, e pergunta, fala, tá, e aí? E o que aconteceu? E depois? Como que foi? Então, tem que ter uma experiência ali muito aberta, né, só que eu entendo por um lado, as pessoas às vezes têm medo de, poxa, mas se eu falar sobre isso, eu acho que ele não vai me contratar. E eu não, cara, eu puxo a língua, eu falei, não, eu vou, e aí o que eu faço? Primeiro eu falo de mim, vou te falar, tem um monte de vezes que eu esqueço as coisas, eu preciso anotar tudo, eu já prejudiquei meu time porque eu esqueci tal coisa, e tem hora que eu estou de saco cheio, tem hora que eu sou impaciente, aí eu, pô, não vou fazer essa reunião porque eu sei que eu vou passar da conta, tem hora que eu sou chato, e aí? É isso, cara, tipo, eu sou gente, né, eu sou um ser humano, e aí, eu me desarmo, a pessoa se desarma também, e a gente fica num aspecto um pouco mais legal. e aí depois eu vou para essas questões de pontos fortes, tem uma coisa que eu faço, Antônio, que é a seguinte, eu peço para as pessoas falarem oito características positivas delas. Genial. Cara, a galera tem uma reação, geralmente já decorou duas, três, exatamente, cara, eu quero oito, aí a pessoa, oito? E eu espero, sim, oito, e dou uma de durão ali, nossa, mas, não, vamos lá, e tem gente que já vai de cara, igual uma metralhadora, eu sou assim, eu sou assim, e aí você vai vendo os perfis diferentes, poxa, e não é questão, eu não sei se você que teve várias experiências fora, seria até legal você falar, falar sobre isso, porque a minha percepção aqui, é que, cara, a galera, quando fala bem de si mesmo, eles acham que sou como arrogante, né, poxa, mas se eu falar que eu sou um bom líder, não sou eu que tenho que falar, é, são as minhas lideradas, meus liderados, poxa, cara, não dá para reconhecer que você é bom, em alguma coisa, então, eu provoco muito a galera nesse sentido, e aí, quando a pessoa está ali na quarta e tal, e já fala, cara, mas eu falei, não, é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas, para você se conhecer, eu não tenho a menor dúvida, que você tem oito ou mais características positivas, pergunta seus pais, pergunta quem anda com você, pergunta quem você já trabalhou, eu vou tirar aqui umas vinte, então, você tem, então, faça um processo de autoconhecimento, não tenha vergonha de falar daquilo que você é bom, porque você é bom em alguma coisa, você é boa em alguma coisa, então, é muito legal, né, esse lance de contratação um pouco mais fluido, né, menos formalzão, quadradão e tal, porque fica, no final das contas, fica uma relação muito mais interessante, e tem muito a ver com o fit que você falou. Pô, concordo integralmente contigo, cara, inclusive, vou usar a tua técnica agora, oito características positivas, eu acho que, de certa forma, eu concordo com o teu amigo, não é que as pessoas mentem, mas as pessoas querem muito, a gente, a gente não está em pleno emprego, as pessoas querem, as pessoas têm o boleto delas para pagar, elas querem, só que não adianta, cara, a verdade, ela surge dentro do período de experiência, pô, se é um cara que, se não é um cara expansivo, dentro do teu exemplo, você vai precisar trabalhar com venda, você vai precisar ser um cara expansivo, não tem jeito, a não ser que você arrume uma forma de compensar isso. E, concordo contigo também, a gente, culturalmente, a gente tende a ser humilde, a gente tende a, puxa, falar de si mesmo não é o que socialmente é aceito. Por exemplo, diferente da França, na França as pessoas adoram falar que elas são de determinada universidade, da Sciences Po, da Paris X, que são as universidades que já te colocam numa, assim, numa casta, vai, elas adoram falar o que elas fazem, o que elas fizeram e etc. Faz parte da cultura dos caras. Poxa, como encontrar um equilíbrio entre não só a arrogante para um entrevistador, ao mesmo tempo, valorizar aquilo que você tem de bom, é também um exercício de treino e prática. Mas, cara, assim, em cima do que você falou, para mim, a sinceridade, ela é muito importante, porque a verdade, ela surge rapidamente. faz todo sentido. A gente tem uma regrinha de ouro nossa lá, que é, fale a verdade mesmo que doa. É isso. Então, cara, o que já, eu já presenciei, assim, em outros lugares que eu trabalhei e tal, as pessoas começam a se justificar em um nível assim, ah, tal campanha, é porque veja bem e tal, e tipo, cinco minutos, cara, e você já sabe o que está errado, velho. Eu só espero que você fale assim, cara, caguei no negócio. Acabou. Você economizou vários minutos de conversa, falou, cara, eu adoro essa sinceridade, porque assim, e eu falo abertamente, eu às vezes tenho umas conversas com o Nil Patel, meu sócio, e cara, essas conversas são muito rápidas, porque eu não preciso falar, poxa, mas eu tenho medo do cargo, de eu continuar como sócio, mas me tirarem como executivo, como que vai ser? Cara, seguinte, isso aqui, fiz errado. Então, eu já pensei em A, B e C para fazer, isso aqui não tem custo, isso aqui não sei o que, eu espero que isso aqui dê esse resultado, você tem alguma coisa diferente que você acha que eu poderia fazer, que eu não estou fazendo? Não, acho que esse caminho aqui é interessante, pode fazer. E acabou, saca? Claro, você permanecer toda hora, ficar errando o negócio, mas não, eu vou ficar esperto e vou, poxa, da próxima eu vou ficar mais ligado, mas é falar a verdade, mesmo que isso te custe ali no curto prazo, o cara economiza um longo impressionante. Cara, esses elementos de cultura, eles são muito interessantes, porque, pelo que você me descreve, vocês criaram uma cultura de franqueza, de honestidade, de transparência, mas o que existe de cultura em que falar a verdade, especialmente para cima, eventualmente se torna um problema, é brutal. Então, tem executivos que vivem num universo paralelo, em que eles preferem que mintam para eles, do que assumir um erro, a cultura do erro ainda é muito, porque a forma como a gente, para você, olha só, eu vou exemplificar de uma maneira que eu acho que talvez seja ilustrativa, a gente, acho que mais ou menos a mesma idade, que a gente estudou em colégios parecidos, em escolas parecidas, em que você era penalizado pelo teu erro, então assim, a tua nota, na minha época a escola, a escala ia até 10, agora é mais até 5, mas cara, você tirou uma nota 7, você tirou uma nota 6, por mais que você tenha alcançado o objetivo, que era passar, o foco é no erro, então você é penalizado em 4 pontos pelo erro, inclusive, não era na nossa época, pelo menos onde, até onde eu me lembro, você não era encorajado a voltar, naquilo que você errou para aprender, errou está errado, já era, está sacramentado, você perdeu o ponto, é a penalização por ela mesma, você é penalizado e pronto, nas empresas a sua cultura mantém, você errou, você está no seu boletim, aqui no seu track record, você errou, e não, assim, é o que aprendemos com esse erro, então esse você errou, está aqui marcado no teu boletim, que não sai nunca mais, porque você foi para a próxima fase, e até o ponto que você toma bomba, aqui no mundo corporativo, você é demitido, faz com que as pessoas escondam o erro, então, executivos sêniores, nós somos executivos sêniores aqui, cara, a sua equipe, ela está sendo encorajada, a aprender com o que ela errou, ou você está marcando no boletim dela, que ela perdeu dois pontos, eu garanto, eu garanto, sem dados, garantir sem dados é duro, mas cara, eu tenho quase, a absoluta convicção, de que, 90% das empresas, é do modelo tradicional, em que marca no teu boletim, aquilo erro que você cometeu, você errou 3, 4, 5 vezes, rua, tchau. Bom, a gente está aqui num estúdio, que é, o nome dele é Musk, eu estou lendo a biografia do Elon Musk, cara, esse cara errou, esse cara explodiu 3 foguetes, antes de conseguir colocar o quarto da SpaceX no ar, ele gastou o dinheiro dele todo, ele quebrou, ele teve que passar a sacola lá em Palo Alto, para conseguir dinheiro, para continuar financiando a SpaceX, enquanto a Tesla quebrava junto, se não fosse a Daimler colocar dinheiro na Tesla, quebrava, e a gente aqui, não pode errar uma campanha? Meros mortais. Está louco, então eu concordo contigo, cara, essa é uma cultura tóxica, e que invariavelmente leva empresas para o buraco, não aprender com erro. falando de cultura, você já trabalhou em algum lugar que, porque você tem o seu jeitão, o seu estilo, que por sinal, até é uma observação, e te elogiar por isso também, cara, você, quando comunicou a saída de um trabalho, eu fiquei horrorizado, com a quantidade de comentários, no LinkedIn, que não acabavam, e não era assim, parabéns, sucesso, tudo de bom, cara, eram comentários gigantescos, de pessoas falando do tanto que aprenderam, você fez um post da Dom Cabral também, e vários alunos falando, professor, eu aprendi tanto e tal, então, muito legal da sua parte, então você tem, é nato em você, essa vontade de ensinar, um jeito que sim, foca em resultado, mas também é humano, às vezes descontraído, que precisa ser também, nesse mundo louco que a gente vive, e às vezes, você vai se deparar com uma empresa, que não tem, tanto essa característica, como, primeiro, primeira pergunta, se isso já aconteceu com você, e segundo, como lidar, em situações, onde a cultura da empresa, é uma, e a sua, às vezes, é outra, que briga ali, uma com a outra, não precisa citar exemplo, de que é algo, mas assim, essa é uma pergunta capciosa, de uma forma mais genérica, não, assim, é interessante, você citou esses dois últimos posts, e são posts muito emotivos para mim, eu fico até emocionado, porque assim, não existe, em primeiro lugar, tem uma, tem uma pesquisa, muito antiga de Harvard, sobre felicidade, não sei se você já viu essa pesquisa, e é uma pesquisa que acompanhou gerações, e gerações, e gerações, e essa pesquisa, ela chegou à conclusão, de que, as pessoas, que ao fim, foram as mais felizes, são aquelas, que desenvolveram, boas relações, não são as mais ricas, não são as mais bem sucedidas, não são as que, ganharam prêmio Nobel, não são as, são as que desenvolveram, boas relações, eu li essa pesquisa, há muito tempo atrás, e ela casou muito, com a forma, como eu acredito, que as coisas, devam ser, eu gosto, de ter pessoas, que gostem, de estar comigo, e a única coisa, que eu posso dar, para elas, que é 100% minha, é, aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já fiz, não como certeza absoluta, mas como, uma oferta, da minha, da minha experiência, e ao fazer isso, eu crio um ambiente, em que as pessoas, se sentem também, a vontade, para trazer a experiência delas, e contribuir, etc, a minha aula, por exemplo, na Dó Cabral, é uma aula, em que tem, uma linha, que a gente segue, que é a fórmula do amor, os alunos vão lembrar, se tiver algum aluno, que legal, mas é uma aula, de discussões, né, então, assim, os alunos, que trazem, grande parte do conteúdo, discutem entre eles, então, essa troca, faz com que as relações, se fortalezam, que volta lá, para a pesquisa, que a gente falou, de Harvard, que faz com que as pessoas, se sintam felizes, se sintam, num ambiente, de troca, poxa, isso é verdade, em todas as empresas? Não, isso não é verdade, em todas as empresas, tem empresas, em que, as pessoas, são um acessório, para o resultado, tem empresas, em que, você, não pode, ser transparente, porque as pessoas, tem, são muito frágeis, nos cargos, que ocupam, as pessoas, tem muito medo, a raiz, de todos os males, é o medo, a pessoa, se sente insegura, portanto, ela não pode, ouvir uma opinião, diferente, portanto, ela se fecha, portanto, ela não aprende, portanto, ela fica com mais medo, e esse ciclo vicioso, ele acontece, em muitas empresas, se você tem uma empresa, onde as pessoas, tem medo, geralmente, elas não conseguem, viver num ambiente, como esse, que eu gosto de criar, poxa, o que fazer? Sair da empresa, não tem muito como você mudar uma cultura individualmente, se você tem uma cultura em que muitas pessoas sobrevivem com medo, e estão ok de estar com medo, cara, individualmente você não vai fazer, então, eu acho, nunca me deparei de uma forma tão ostensiva, com esse tipo de cultura, mas eu acho que é muito difícil você, como indivíduo, mudar isso, salvo se, você é o dono, ou você é o CEO, e você quer realmente implementar uma cultura, em que o aprendizado é verdadeiro, em que as pessoas sentem seguras para errar, sentem seguras para compartilhar, se sentem seguras para ter o seu ponto de vista questionado, porque, quantas vezes eu trouxe o meu ponto de vista, e as pessoas não concordaram, a gente foi para outro caminho, e elas estavam certas, então, eu realmente gosto desse tipo de ambiente, dei muita sorte de encontrar, ao longo da minha carreira, muita gente que gosta desse tipo de ambiente, e que, quando a gente fecha um ciclo, tem as manifestações desse tipo, que você viu mesmo, são dos alunos que gostam, que gostaram, que elogiam, são dos colegas de trabalho, e etc., isso faz com que valha a pena, e que realmente, voltando lá na pesquisa de Harvard, que eu construo relações, que me deixam feliz. Legal, e que inclusive, é o curso mais procurado, de Harvard. Ah sim? Felicidade. Isso eu não sabia, que incrível. O mais procurado. Incrível. Impressionante, você está ali no centro do conhecimento, de inovação, futuro, e etc., tecnologia, você vê de tudo, e o mais procurado é da felicidade. No fim do dia, para que a gente está fazendo o que a gente faz? Exatamente. Então, é sobre felicidade, é sobre realização. Olha, isso aqui é uma mistura de consultoria, com MBA, com experiência de vida, eu estou adorando, não sei você, mas para mim está sendo uma aula, e cara, eu quero entrar em um assunto agora, de inteligência artificial contigo. O que é que você tem visto na prática, sobre a questão da inteligência artificial, agora generativa, e como você tem aplicado isso, dentro do marketing? Cara, a gente está vivendo uma revolução, é até difícil falar sobre, o potencial dessa coisa toda. Eu acabei de voltar do South by Southwest, e eu vi muito sobre, já tinha visto ano passado, mas eu vi muito sobre inteligência artificial, e começo a usar a inteligência artificial no meu dia a dia, de maneira bem ostensiva já. Por exemplo, na Localiza, a gente fez a campanha agora, do Lollapalooza, grande parte dessa campanha, foi gerada com inteligência artificial. Parte dos modelos que estão ali, das pessoas, não existem, são feitos com inteligência artificial. Você consegue reduzir o tempo de produção, ou amplificar a capacidade produtiva, do teu time, de tal forma, que não tem precedentes. E por exemplo, o chat GPT, com o 4, que é o modelo premium, que é o modelo pago, você consegue treinar os teus próprios GPTs. Então, a gente tem um cara brilhante, não vou falar o nome dele, senão vou tentar roubar ele. Mas eu vou perguntar no offline. A gente tem um cara brilhante na Localiza, que é o cara que é o head da agência interna. E ele, cara, ele criou os GPTs, junto com o time dele, então ele já é capaz de aplicar todas as nuances da marca, na geração do Dali. Então, já sai com os filtros que precisa, já sai. num estalar de dedos. Isso é muito interessante. Eu estava, esses dias, eu estava ajudando uma empresa num projeto de Customer Success que eles tinham. E a gente rodou uma pesquisa imensa, em velocidade recorde, e a gente recebeu essas pesquisas em Excel, o resultado dessas pesquisas em Excel. O que seria o tradicional? Pega essas pesquisas, bota na mão de um, dois, três analistas, os caras passam ali uma semana, cara, online, na reunião. A gente recebeu, a gente subiu elas no GPT e foi perguntando, cara, o que é isso? O que é isso? Ali já, em cinco minutos, tudo estava analisado e pronto para a nossa tomada de decisão online. Que loucura, cara. Então, o potencial dessa coisa, e a gente ainda nem tem acesso ao Cloud aqui no Brasil, que em teoria está mais avançado ainda do que o GPT. Toda essa coisa vai vir de tal forma, que nós, como profissionais, vamos ter que reinventar completamente a forma como a gente trabalha. No MBA, por exemplo, meus alunos, a atividade em sala de aula, eles não são avaliados pelas respostas que eles dão, eles são avaliados pelo prompt que eles dão, porque todo o trabalho é feito com ferramentas de inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Para resumir uma resposta longa. Nossa, deixa de ser sobre a execução do trabalho e passa a ser sobre a capacidade de questionar, de gerar prontos, de gerar hipóteses para que a ferramenta responda para você. quem consegue fazer boas perguntas como você está fazendo aqui? Gente que tem experiência, que tem bagagem, que estudou, que é curiosa. Quem não tiver o mínimo do arcabouço teórico para saber perguntar, mesmo tendo uma ferramenta de inteligência artificial, não vai conseguir executá-la. Porque ela é estática, ela está esperando você comandar ela. Então, eu acho que nos próximos, eu estou insistindo nesse número de 18 meses, um ano e meio, nos próximos 18 meses, a gente vai ter uma qualidade ferramental tal que já vai ser possível identificar com facilidade as empresas e as pessoas que embarcaram no uso ostensivo de inteligência artificial e as que não. Até anotei. Fantástico. E eu vou anotar, porque eu tenho duas perguntas dentro disso para você. E eu quero abrir um parênteses, porque você falou sobre saber fazer as perguntas que tem a ver com experiência e também a curiosidade. Então, ou seja, para a pessoa que não tem a experiência, lhe resta curiosidade. Como ser mais curioso? Para quem não é. E eu vou te falar que eu nunca fui. Beleza? Ah, isso aqui funciona desse jeito, essa luz... Cara, não dou a mínima. A luz acendeu, eu não quero nem saber. Então, eu nunca fui um cara curioso. Tem um amigo que ele pegava um monte de coisa na minha casa, o cara abria, não quero... Você vai estragar meu negócio, cara. Pelo amor de Deus. Estragou o Augusto. Não, eu preciso ver como é que isso funciona e tal. Eu falei, bicho, o negócio está funcionando, cara. Não é possível. Então, assim, eu aprendi. O que você diria para uma pessoa que não é curiosa, o que ela precisa fazer? Tem uma regra que eu gosto dela. Na verdade, ela é uma regra com um complemento. Tem uma regra que é a regra dos cinco porquês. Para tudo, se você perguntar cinco porquês, se você conseguir chegar no quinto porquê, via de regra você chegou na verdade absoluta daquela coisa. Top. Pode ser que no terceiro porquê você já chegue lá, mas via de regra em cinco você chega lá. E o complemento é o aha moment, ou o que aqui em Minas a gente fala assim, ó. Nu. 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 Agora entendi. Se você tiver um aha moment, você fala assim, ah. Se você chegar nesse ponto que você fala assim, que você se surpreende, é porque você foi curioso o suficiente, você passou da superfície. Perguntar cinco porquês. Ou ter um aha moment no terceiro, já indica que você foi curioso o suficiente sobre determinado tempo. Poxa, você precisa perguntar cinco porquês para tudo? Você precisa ser curioso a respeito de tudo? Não. Mas você precisa ser curioso, você precisa perguntar cinco porquês, você precisa ter um aha moment para aquilo que é ou um problema que você precisa solucionar, ou uma dor do cliente que você precisa endereçar, ou uma criação executiva que você precisa colocar em prática. Essa é a forma que eu encontrei para meio que garantir a curiosidade. Uma segunda forma, que é até muito mais com a experiência, porque a experiência, ela te torna mais humilde. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você... Mais você sabe que você não sabe nada. Então, a segunda forma de estimular muito a curiosidade é estudar, é ler, é ver gente que pensa diferente de você. Tem uma coisa curiosa, não sei como é que a gente está de tempo, porque eu vou contar uma história curiosa para você, mas que era assim. Até 1989, nos Estados Unidos, você tinha um negócio que se chamava The Fairness Doctrine, que era uma regulamentação da FCC que exigia que emissoras de rádio e, por consequente, de televisão, porque ela foi criada na época do rádio, apresentassem dois pontos de vista, sempre apresentassem dois pontos de vista sobre qualquer ponto conflitivo. Então, você vai falar sobre uma questão política, você tem que trazer, por doutrina, por legislação, não era legislação, mas enfim, você tem que trazer um ponto de quem pensa A e contrapor com um ponto de quem pensa B. Quem dera se hoje tivesse isso. Em 1989, Reagan acaba com a Fairness Doctrine, daí você começa a ter canais que são mais politicamente alinhados para a esquerda ou para a direita. Não importa qual viés, mas você começa a ter uma incorporação de um viés. E isso acontece ao redor do mundo. As redes sociais fazem a mesma coisa. Em vez de ter um meta para quem é de esquerda e um meta para quem é de direita, como tem um canal de TV para quem é esquerda e um canal de TV para quem é de direita, o meta no mesmo canal começa por algoritmo a te entregar as coisas que são mais para um lado, mais para o outro, para te agradar, para te manter mais tempo ali dentro. O curioso não fura a sua bolha. Então, tudo aquilo que você recebe enlatado, seja porque você só assiste um canal, seja porque você só olha o teu algoritmo, te impede de ser curioso sobre o que está fora da tua bolha. Como que você exercita essa coisa toda? Você precisa exercitar essa coisa toda. Sabe de uma maneira muito fácil? Pega um fato. que você viu, que mexeu contigo. Geralmente, os fatos que mexem contigo são aqueles que foram mais bem desenhados para serem apresentados a você. Pega ele, joga ele no GPT e pede para o GPT te falar qual o outro lado dessa coisa, um outro ponto de vista. Ele vai te dar um outro ponto de vista. Puts, aí você começa a exercitar a tua curiosidade e você não fica refém de uma decisão que é uma decisão política, de acabar com a possibilidade de você, ou de uma decisão algorítmica, que é o que as plataformas fazem. Impressionante, é só entrar em uma rede social e ver no feed ali como é que aparece exatamente para uma pessoa que tem tudo igual dentro do que a pessoa... Dentro do que ela gosta, dentro da bolha que ela está inserida. Impressionante. Muito legal. Cara, conversa boa com gente inteligente é isso. Já me vem um milhão de perguntas aqui, passaria cinco horas falando. Dentro do negócio da inteligência artificial, você falou sobre essa revolução que a gente vem vivendo, e eu fico pensando o impacto nas profissões. Você comentou sobre a campanha que vocês fizeram com modelos de inteligência artificial. E aí, o mercado de modelos, o mercado de ator, atriz, o mercado de dublagem, o mercado de design, o mercado de redação. Cara, aonde a gente vai parar com esse negócio, cara? E assim, eu também gosto de trazer um ponto, Silvio Meira fala, e isso eu acho super interessante, eu acredito no que ele acredita também. A inteligência, ele disse que a inteligência artificial não vai, segundo ele, substituir os humanos, mas os humanos que sabem usar a inteligência artificial vão substituir aqueles que não sabem. E eu estava vendo, fui dar uma palestra recentemente, tem uma pesquisa acho que de Harvard, se eu não me engano, e ela diz que 65% das profissões das pessoas que hoje estão na escola primária, isso foi feito nos Estados Unidos, ainda não existem. Então, elas vão trabalhar com 65% de coisas novas. Então, ou seja, tem esse contraponto, e aí, cara? E a gente junta isso também ao acesso, né? A democratização disso, porque, poxa, a gente está falando de inteligência artificial para quem está inserido no mercado, para quem tem já um pensamento lógico, para quem entende como aplicar, para quem entende como se beneficiar, e você ainda tem uma série de pessoas que, poxa, não tem acesso nem a ler, escrever, ou já lê e escreve, mas não tem um pensamento funcional. Cara, como é que a gente lida com tudo isso do ponto de vista profissional, com essa loucura de inteligência artificial e inclusão daqueles que não são beneficiados socialmente e de outras questões também relacionadas à discriminação, preconceito? Como é que você tem pensado isso? Tem três pontos sobre a tua pergunta que talvez não tragam a resposta de maneira integral, mas jogam alguma luz, porque eu acho que está todo mundo ainda aprendendo sobre esse tema. O primeiro, com relação às profissões, eu acho que a gente vive um contínuo de questionamento. Então, você citou muito as profissões da economia criativa. Então, o cara, como é que vai ficar dublagem, como é que vai ficar modelo, como é que vai ficar redator e etc. Quando eu digo um contínuo, eu sou ainda de uma época em que, uma época analógica, eu tenho 44 anos, então eu vivi um período em que você clicava as modelos com filme, revelava aquilo, etc. E eu vi o surgimento e ascensão do Photoshop, que na época foi uma grande discussão. Estão photoshopando as modelos, as mulheres não existem, cara, teve uma discussão enorme, a turma de Dove, da Unilever, foi muito feliz com a campanha de Dove, aquela Real Beauty, porque a discussão na época era essa, porque as nossas modelos chegam a ser a um nível de perfeição que não existe, porque elas são todas retocadas e photoshopadas. Hoje, a gente já não está falando mais, virou comum hoje você usar o Photoshop, você usa o Photoshop e ninguém mais discute o Photoshop, faz parte do passado. Agora a gente está começando a discutir os modelos que não existem ou os modelos que não existem. Eu acho que isso é um contínuo e daqui a pouco, se nada mudar, a gente também vai deixar de discutir sobre os modelos que não existem. Como foi um boom na época que a Lu lançou, a Lu do Magalu, a influenciadora virtual, etc. Hoje, cara, tem em toda esquina, tem. Então, acho que a gente vai gradativamente se acostumando com a tecnologia. Mas e o cara por trás, a pessoa por trás, a modelo que vivia, o modelo que vivia de ser clicado? Acho que vai continuar existindo. Não acho que a gente vai viver eternamente de criar pessoas em ferramentas de inteligência artificial. Eu só acho que para eu clicar, para eu fazer uma campanha que exigia eu... Tem um estúdio, tem um fotógrafo, para eu fazer uma campanha que às vezes eu preciso colocar no ar uma coisa efêmera, que vai ficar três, quatro semanas, eu vou usar inteligência artificial e vou produzir ali porque, cara, por exemplo, o Lola, o Palusa, que foi ele. É um evento um one-shot de que acontece duas vezes por ano. Eu não vou contratar uma super modelo ou um super modelo para fazer essa campanha, mas eu contrato influenciadores, como a gente contratou, influenciadores que vão participar da ativação, que tem personalidade que são deles. Então, eu vejo assim, como um híbrido, assim como o Photoshop foi um híbrido que foi melhorando as coisas. Como que a gente vai viver com essa coisa tudo como profissionais? Lá no South by Salfas também, o Head do ChatGPT, eu esqueci o nome dele agora, mas esse vídeo está disponível no YouTube, ele foi perguntado sobre isso e ele citou o cara da IBM que fala justamente o que você disse, que não é sobre a inteligência artificial substituir o homem, é sobre as pessoas que saibam usar a inteligência artificial estarem mais bem preparadas do que aquelas que não sabem. Eu estou por esta linha, mas eu sou um pouco mais cético. Codar, por exemplo. Dev, cara que coda ali raiz. Cara, vai precisar da metade da quantidade de dev que tem hoje. Talvez o cara vai precisar refinar código. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito. O mesmo jeito que deixou de precisar dos caras que passavam de poste em poste acendendo as lâmpadas a gás, vai parar de precisar de tanto dev. Quer dizer que vai ter uma demissão em massa? Não. Pode ser que uma empresa que tem 100 devs que fazia X vai passar a fazer 10 X com os mesmos 100 devs. Não necessariamente. Mas se a empresa quiser continuar fazendo a mesma quantidade X, ela vai reduzir a quantidade de devs. Veja a IBM. IBM reduziu dramaticamente a sua quantidade de funcionários que ela tem. Isso refletiu no P&L que por sua vez refletiu na valorização da empresa na bolsa. Então o Scott Galloway está chamando inteligência especial de o Ozenpik corporativo. Gostei dessa, cara. Não sabia dessa. Por que ele fala que é o Ozenpik corporativo? Porque está todo mundo usando, ninguém tem coragem de admitir que está usando, está todo mundo emagrecendo, ninguém tem coragem de admitir que é o Ozenpik. As empresas, as grandes empresas que estão usando, estão emagrecendo, estão ficando mais lindos. E basicamente é o que eu te contei da nossa consultoria, uma empresinha pequena como a minha, já fez o trabalho de dois analistas online. Sou cético, acho que vai ter sim um movimento de transição. Por último do seu ponto, eu estou me alongando na resposta, peço desculpa, cara. Mas eu também fiz várias perguntas em uma só e está, cara, está fenomenal. Eu ia falar outra palavra, mas eu ia ter que colocar um pico. O último ponto, que foi o que o cara lá do chat EPT, o head do chat EPT, falou no South by Southwest, ele acredita que a inteligência artificial não é, na verdade, que a inteligência artificial é um grande nivelador. Ele trouxe dados, ele falou que foi uma pesquisa feita pela BCG com seus consultores e a pesquisa mostrou que a utilização intensiva de LLMs, né, em serviços de consultoria, fez com que os 50%, consultores que 50% melhor performavam tivessem um ganho de produtividade, de performance de cerca de 10%. Os 50% que pior performavam tivessem um ganho de produtividade de 44%. O que fez com que os bottom performers nivelassem-se para o meio. Então, ele acredita que a inteligência artificial é um grande nivelador e, portanto, pode ser uma grande ferramenta de inclusão. você que estudou numa escola menos, talvez, emblemática do que um outro aluno que estudou, se você tem como ferramenta de nivelação intergenercial, provavelmente você vai ser capaz de ter respostas tão rápidas e semelhantes quanto um aluno de uma escola top. É, haver, tá, mas, cara, me parece uma ótica interessante. Se for realmente uma ferramenta de nivelação, o problema está muito mais do lado de quem nasceu privilegiado do que o contrário. Entendi. A ver, tá? Sim. A ver. Sim, faz todo sentido. Saiu uma pesquisa da Deloitte recentemente e ela fala que no ponto de vista de inteligência artificial, 92% das executivas e executivos vão decidir aplicar como prioridade inteligência artificial em eficiência operacional. Então, cara, é difícil, né? Sim, não é um assunto que, poxa, uhul, que legal, está todo mundo garantido. A gente precisa se adaptar, né? A gente precisa se transformar sempre e é o que você disse, no final das contas, se eu tenho eficiência, né? Se eu deixo de fazer algo que cinco pessoas faziam para uma fazer é buscar, eu acho que é uma questão de equilíbrio, mas que isso pode ser inevitável em alguns aspectos, é inevitável e não tem como segurar, né? Você deu, em alguns casos, né? O exemplo de acender o poste, agassa, cara, você vai segurar isso, né? Não vai, cara, aconteceu, não tem como, então o lance é se adaptar. Agora, tem um ponto que eu tenho tentado fazer lá na NP, que é o seguinte, a gente busca demais eficiência operacional e eficiência, por exemplo, nesse ano, ele é um dos pilares dos nossos OKRs, dos objetivos que a gente tem, essa questão de eficiência, ela está pegando muito, né? É um oceano cada vez mais vermelho, a gente buscando pontos de diferenciação, de proposta de valor e etc, mas você também tem que olhar para a Pianel e ver como você otimiza ali. E, cara, a gente já tem tido alguns resultados legais e pessoas que faziam uma coisa muito na mão, agora fazendo coisas em 15 minutos, a gente vem testando isso, era literalmente, cara, o cara fazia isso aqui relacionado a um projeto ou SEO ou performance, vem duas horas, agora são 15 minutos e daqui a pouco vão ser cinco minutos. Eu consigo pegar essa pessoa e muitas vezes, cara, é uma pessoa boa, não tem a menor intenção de demitir essa pessoa. Agora, será que ela consegue então dedicar mais tempo para o cliente? Será que ela consegue naquele ponto que era tão operacional, será que ela tem interesse em olhar um pouquinho mais para a estratégia, um pouquinho mais para o macro, ela conhecer, por que ela está fazendo isso? Tudo bem, você já otimizou isso aqui e tem que otimizar mesmo. Agora, por que o seu cliente te pediu isso? Você sabe, você está entendendo a importância até do seu trabalho para que lá na ponta essa pessoa venda carro para bater a meta, tenha um branding cada vez mais conhecido, enfim, para que o nosso cliente atinja os objetivos? Então, também tem esse ponto da gente conseguir fazer com que as pessoas trabalhem de forma mais inteligente e deixe a operação para a máquina fazer. Eu acho, Rafa, e aí de novo, exercício de futurologia, eu acho que se todo mundo pensar como você está pensando, a gente vai bem. Se a gente pensar da forma como eu tenho visto que as empresas estão pensando, a gente vai repetir 1929. A crise de 1929, que está muito longe, a gente, muito longe, a nossa geração não viveu, foi uma crise de excesso de oferta. Com a industrialização, você reduziu dramaticamente a quantidade de pessoas, a eletrificação também, reduziu dramaticamente a quantidade de pessoas que você precisava para produzir, você tinha uma capacidade produtiva imensa e você não tinha quem consumisse. Essa foi a crise de 1929. A gente está passando pelo mesmo processo agora. Então, as empresas estão em busca de eficiência, se elas falarem, olha, se elas pensarem, opa, ganhei eficiência, vamos demitir geral, você vai ter, todo mundo tem acesso ao Zempic, todo mundo tem acesso à inteligência artificial, você vai ter uma massa enorme de desempregados, essa massa enorme de desempregados vai parar de consumir, essas empresas que ganharem eficiência não vão conseguir vender os seus produtos, seus serviços, etc. É 1929, de novo, igualzinho. Se a gente pensar que a gente pode aumentar a eficiência e talvez produzir mais riqueza ao invés de economizar, se a gente tiver um pensamento de curto prazo, de médio prazo e não só de curto prazo, eu acho que a gente vai bem. Cara, dada as pressões que todas as empresas, especialmente as de capital aberto, tem por resultado de curto prazo, é muito difícil para um gestor que está sentado na cadeira resistir à tentação de reduzir a gente. Exato. Então, não sou um cavaleiro do apocalipse, mas, salvo se alguma coisa muito exótica como a toalhinha de pensamento permear de forma generalizada os empreendedores e os gestores, 1929 está na esquina. Meu Deus, é, e você fala, esse curto prazo, cara, ele pega muito. Eu queria pegar um gancho desse curto prazo e a gente falar de turnover de CMOS. Eu ainda quero ver, estou atrás de algum robozinho que eu consiga extrair algumas informações no LinkedIn ou até trocar uma ideia com a turma lá, se não, eu vou fazer um trabalho manual com o meu time de entender, pegar 100 CMOS das maiores empresas do Brasil e ver quanto tempo essas pessoas estão ficando nas empresas. Você é uma pessoa que constrói história, você entende um objetivo, você quer algo de longo prazo, não é à toa que sua carreira é nove anos ali, cinco anos ali e tal. E não é o que acontece na, não vou falar na maioria das vezes porque eu também não tenho dado para poder dizer, mas a gente vê muito acontecendo isso. Por que você acha que isso vem acontecendo ou o CMO assume uma posição em uma empresa, fica dois anos e vai para outra, fica dois anos e vai para outra e troca de agência, e troca de pessoas, e troca de equipe? O que está pegando? Eu acho que tem três, tem três motivos. Primeiro, eu acho que isso não é um privilégio do CMO. CEOs também, geralmente, tem uma carreira de três a cinco anos. Os cargos mais longevos geralmente são os CFO, geralmente são os cargos de quem tem a chave do cofre. Mas é verdade, a cadeira de CMO é uma cadeira que roda muito e ela roda por... Então, o primeiro motivo não é prerrogativa do CMO, eu acho. O segundo, tem um descasamento, o CMO roda muito porque tem um descasamento entre o que a empresa espera do CMO e as ferramentas que o CMO tem à sua disposição para fazer aquilo acontecer. Então, o mandato do CMO ele é, por vezes, descasado com a capacidade executiva do CMO. Então, você tem um CMO que tem um mandato de fazer, aumentar a recorrência da sua base, mas, do ponto de vista de tecnologia, ele não tem um CDP, ele não tem uma ferramenta de CRM, ele não tem uma equipe para trabalhar aquilo, ele trabalha, basicamente, com a intuição dele com a vontade de trabalhar. Então, descasamento de mandato e capacidade executiva é, via de regra, o que faz o CMO sair. O terceiro elemento que acontece muito também é que os ciclos de qualquer carreira, eles tendem a ser ciclos de três a cinco anos por natureza. Em empresas em que o CMO é visto como um especialista naquela cadeira e ele não consegue ocupar outras cadeiras dentro da organização, via de regra, ele tem que buscar uma recolocação. Empresas multinacionais que têm o coração em marketing, geralmente, elas fazem muito intercâmbio entre posições em diferentes divisões, em diferentes países e a vida do CMO, a vida do profissional de marketing, geralmente, tem 10, 15, 20, 25 anos dentro da mesma corporação. Empresas que têm uma cadeira de marketing que o CMO entra com um determinado mandato depois de três, quatro anos. Ele quer se movimentar também. Sim. Ele não tem para onde ir, para onde ele vai? Vai para o mercado. Então, esses são os três motivos que eu vejo. O primeiro é natural que ciclos sejam de três a cinco anos, então, se não é prerrogativo do CMO. Segundo, descasamento entre mandato e capacidade executiva e terceiro, what's next? O que mais que o CMO pode fazer? Se dentro da mesma empresa a resposta é nada, o mercado, geralmente, é a melhor opção. Entendi. E falando de futuro, você falou de muita coisa de história, você falou de criatividade, você falou de inteligência artificial, de neurociência, tem muita coisa conectada ao marketing. fala para a gente quem é esse CMO do futuro? Quem é o CMO do futuro? Eu acho que o CMO do futuro, ele tem duas características predominantes. A primeira, capacidade adaptativa. é um cara que tem que ver que todo dia o cliente muda, o canal muda, o produto tem que mudar, a dinâmica econômica muda. Então, esse cara tem que se adaptar. Não existem mais verdades absolutas e as coisas mudam com uma velocidade bizarra. Você pega assim, o tempo médio de uma empresa na Forbes 500, Forbes 500, se eu não me engano, agora estou sendo dado na cabeça, mas era, em comparação com hoje, era dois terços maior. Então, se a empresa ficava há 30 anos, agora fica 10. Tem uma proporção mais ou menos assim. Então, as coisas mudam muito rápido. Esse cara tem que ser um cara muito adaptativo. Essa é a segunda coisa. e é a primeira coisa. E a segunda coisa, como você tem todas essas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, é impossível para uma única pessoa saber tudo, sobre tudo. Então, ela tem que ser uma pessoa que sabe lidar com outras pessoas. Tem que ser um people person. Alguém que gosta de gente, alguém que gosta de se cercar de gente que queiram fazer as coisas acontecer. Grandes gênios individuais para marketing. Você tem um eu acho que é melhor você ter um time de 11 em marketing do que você ter um Neymar e 10 perna de pau. Porque é impossível alguém com a miríade de soluções, de ferramentas, de técnicas que um alguém sozinho saiba tudo de marketing. Esse cara tem que se cercar de gente boa. É como eu vejo. Talvez eu esteja puxando a sardinha do meu lado. mas a gente só consegue enxergar sobre as lentes que a gente tem. A minha lente é essa. Alguém que precisa cercar de gente boa, dividir o palco com essas pessoas e se questionar o tempo todo. Aprender, mudar, aprender, mudar, aprender, mudar. Boa. E o planejamento de futuro, cara? Eu tomei café em São Paulo com um cara que, enfim, óbvio que eu não vou expor, mas um grande profissional do mercado de muitos anos. e a gente conversava sobre ficando mais velho e etc e tal. Ele deve ser ali uns 10 anos mais velho que eu, tenho 41. E ele falou, cara, senti, senti na pele a questão do etarismo e etc. Mas hoje é um empreendedor, um cara inteligentíssimo, mas fez esse comentário comigo que me chamou atenção. E eu fico pensando com relação a futuro, como que você pensa o seu futuro? Não só do ponto de vista de, poxa, vou ficar mais velho, 50, 60 e tal, mas até antes, como é que você faz ou fez o seu planejamento de carreira e como que você olha daqui para frente para se planejar também? Essa questão do etarismo é uma questão real, sabe? Eu tenho 44, não estou muito mais novo do que esse colega que você conversou e eu vejo que é real. É difícil você pegar uma empresa que contrata com frequência pessoas acima de 50 anos. Isso é muito ruim porque, como a gente falou aqui no começo, a experiência faz com que você tenha a capacidade cognitiva, criativa, etc., para fazer as perguntas certas, desde que você se mantenha flexível. Então, eu realmente não tenho dados, mas acho que é um problema real que a gente precisa endereçar. por quê que a gente precisa endereçar? Porque a gente está vivendo muito mais tempo do que a gente vivia antes. A gente falou no começo aqui sobre quatro gerações consumindo ao mesmo tempo. A geração dos millennials e X aqui são hoje as gerações com o maior poder de consumo vigente e elas estão até 1980, começa a geração X. Não é isso? Antes era Baby Boomers, não era? Baby Boomers, X. X e Millennials. X e Millennials ele... Então, assim, você tem o poder de consumo todo concentrado, muito concentrado, mas muito presente nessa geração. A gente não pode descartar as pessoas com 50 anos, descartá-las com 60. Elas vão viver até 80, ou 90, 100 anos, o que seja. Então, a gente precisa endereçar isso. Como fazer um planejamento que você não dependa da mudança do mercado para continuar empregável. Eu fiz algumas opções que são opções particulares e que refletem o meu gosto pessoal. Então, assim, claramente, eu acredito que eu tenho ainda mais uns bons 20 anos aqui ainda no mundo corporativo. Mas, em paralelo, para que eu me mantenha sempre atualizado, me mantenha com um pé no que pode ser o futuro, eu gosto muito da academia. como professor da fundação, eu pretendo continuar dando aula e transmitindo esse conhecimento meu de maneira recorrente. Eu não quero parar. Passar conhecimento, que é o que eu falei, consultoria, etc. É um negócio que eu quero continuar fazendo e tudo mais. Mas eu tenho vários colegas que estão se preparando de outra forma. Tem negócios paralelos, alguns colegas têm negócios de construção civil, outros colegas têm participações em empresas, outros têm aplicações fora daqui para compor um portfólio, investem em imóveis, etc. Muito importante duas coisas. Um, profissional que não queima tudo o que ele tem, tudo o que ele recebe, vive exclusivamente no presente. E segundo, ele saber que o mundo corporativo tem prazo de validade? Sim. Ele tem prazo de validade? Sim. Seja o prazo natural de que você vai se aposentar e vai viver mais 30 anos depois de aposentado, então você tem que se preparar pra isso. Seja porque algumas cadeiras como as cadeiras de marketing, por natureza também tem um perfil mais jovem. Será que eu estou chegando no limite da mercadeira? Espero que não. Imagino que eu tenho bons 20 anos pela frente, mas vou ficar esperando a minha... Exato. Vou ficar só na esperança? De jeito nenhum. Tem que me preparar pra continuar ativo e fazendo coisas que eu gosto, interessantes e que agreguem. Boa. Todo sentido. Mas com essa vasta experiência aí, pra mim, eu acho que vai mais uns 40 ainda, viu? A ver, a ver, a ver. Pelo menos 20. No mínimo 20. Então precisa. Então, pelo menos até os 65 ali eu quero continuar bem ativo. Muito bom. Pessoal, seguinte, a gente está chegando ao fim aqui dessa conversa. Eu, como eu falei, bom, eu vou aproveitar um pouco no off aqui, sinto muito pra você. Mas eu ficaria horas aqui conversando com essa figura. Pra mim, uma das conversas mais ricas que eu tive até agora, muito aprendizado pra você que é profissional de marketing, CMO. Queria te pedir, por favor, pra colocar aí nos comentários pra quem está vendo esse vídeo no YouTube. O que você achou? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que a gente não falou que você gostaria que a gente tivesse falado. E Antônio, queria, cara, te agradecer demais. Sei da sua correria aí, desse tanto de coisa que você tem pra fazer, ter parado o seu tempo que é muito rico e muito precioso pra bater esse papo aqui com a gente e com a NP Digital. Sem palavras, cara, foi uma aula super aprendizado. parabéns pela sua trajetória, toda essa vivência aí que você já teve, a construção de história nas empresas que você participa, o tempo, o resultado que você entrega. Cara, você tem muita coisa pra ensinar pra galera como um cara profissional, como um cara que traz também esse lado humano. Então, não tenho palavras pra te agradecer. Pô, Rafa, eu que agradeço, cara. Como a gente falou durante todo esse programa, esse podcast, o mais importante do que dar boas respostas é saber fazer boas perguntas. Então, te agradeço pelas perguntas maravilhosas e instigantes. Foi um prazer mesmo estar contigo. Maravilha. Obrigado, galera. Valeu mais uma vez. Milhões.